Declaração de líder, vereador Maurício Marcon, Partido Novo, na tribuna. E também já retorna os trabalhos o presidente Velocino Es. Obrigado, senhor presidente. De imediato, passo a palavra ao meu colega de partido, Maurício Scalco. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Bom dia, vereador Cadori, líder do governo, vereador Bressan, vice-líder do governo. Hoje eu quero fazer uma saudação especial ao nosso governo municipal. É com grande satisfação que eu recebi a notícia que foi iniciada esse mês a utilização do pregão eletrônico para aquisição de bens materiais na Prefeitura de Caxias. O pregão eletrônico que apresentei junto a essa casa e fiz a cobrança, que instituiu a modalidade para licitações de Caxias, já surtiu um efeito positivo nas contas públicas do município. Após 15 anos de existência da lei, em Caxias do Sul, realizou seu primeiro pregão eletrônico e obteve 42% de economia na aquisição de bens de consumo. Foram recebidas propostas do Brasil inteiro e todos com valor abaixo do preço sugerido. Inicial, o projeto de lei do pregão eletrônico é mais uma ação dos propósitos de transparência, de desburocratizar, de descomplicar e de destravar e fiscalizar assumidos durante o meu mandato. Caxias do Sul agradece pela economia que o pregão gerou aos cofres públicos. Obrigado, Marcon. Obrigado, vereadores cálculos. Pois é, parabenizar então o presidente, e aqui na palavra da pessoa do líder do governo também, essa mudança que aconteceu aí na gestão Adiló, que implementou então o pregão eletrônico que vai trazer a economia ao nosso município. É, eu queria falar, eu vou falar da questão das rodovias, mas antes eu queria responder aqui a vereadora do PT, Denise Pessoa. Quando ela mencionou que ia dizer o meu card, eu achei bom, agora vem o corte da TV a cabo, né, da bancada do PT. Mas não vem o perseguição, né, é incrível como gostam de se vitimizar. Ah, mas o novo persegue o PT, mas meu Deus do céu, não pode falar do PT, vereadora Denise? É proibido. Essa regra aí eu não li aqui na nossa democracia. Eu sei que acontece muito, vereador Fantinel, em países que o PT apoia. Na Venezuela, liberdade de imprensa não existe, a liberdade de falar. Em Cuba, se tu fala contra o governo, normalmente tu é fuzilado, né, e a gente manda... Em outros países também, né, vereador Fantinel? Então, eu não entendo esse argumento que não pode falar do PT. Ai, meu Deus, falou do PT, perseguição ao PT. Mas, gente, né, eu não sei, eu ainda vivo numa democracia. Se isso mudar um dia... Não, eu não vou lhe dar parte, vereadora Denise. Depois a senhora pede o tempo, a senhora fala. É... E falar do novo, botar nas redes sociais, a senhora tem toda a liberdade e eu vou aplaudir. Mesmo que eu não concorde. Agora, esse papo de perseguição comigo, não. Tá bom? Quando eu falei de hipocrisia, é que o meu partido é contra o teto do Plex, lá que o presidente Bolsonaro colocou para colocar salários superiores. Nós somos contra. Quando vai ter a reforma administrativa, lá na Câmara Federal, o meu partido vai ser a favor. O PT já se manifestou contra. Aqui em Caxias do Sul, o meu partido vai ser a favor. Eu quero ver como é que o PT vai votar. Ou era politicagem aquela moção. Né? Então, ou a gente corta na carne para dar o exemplo, ou a gente não vota, ou a gente não faz politicagem. A senhora mencionou a questão da TV a cabo. Eu vou lhe passar aqui o portal da transparência, caros vereadores. A nossa Câmara gasta 15.217,20 em TV a cabo por ano, nessa casa. 15.217,20. A senhora chamou... Eu gostaria que meu tempo fosse assegurado, por favor. A senhora chamou de mesquinho o que eu falei. Mesquinho. Será que 15 mil? Questão de ordem, colega vereador. Vereadora Denise. O vereador está faltando com a verdade na tribuna, senhor presidente. Ele... Eu não falei da TV a cabo, eu falei do cafezinho, que ele tanto... Eu falei do jornal, na verdade, né? Que o senhor tanto reclama e que nós não temos a bancada do PT. Seria mais honesto o senhor dizer que o senhor mentiu no card. Não é um debate mesmo, senhor presidente. Colega vereadora, indeferido, é um debate, isso não tem, enfim, alguma ofensa ou palavra, então não cabe neste momento isso. Nesta casa permanece, continua a palavra, vereador Marcão. Obrigado, presidente. A gente sabe, né, que ouvir a verdade não é fácil, né, vereador Fontidel? Dói no coração, né? Se a senhora se sentir incomodada, existe a comissão de ética? A senhora pode colocar eu lá? E aí a gente discute esses assuntos de TV a cabo, jornal, cafezinho. Eu acho que a população vai adorar saber. Mas, concluindo, então, eu gostaria de lembrar que esses 15.217,20 que a casa gasta, eles corresponderiam a 304 cestas básicas. Por isso, me surpreende muito que a vereadora não tenha vindo aqui hoje, ao invés de criticar o card, tenha vindo dizer, olha, vereador Marcão, realmente o senhor tem razão. A bancada do PT, que tanto defende o social, vai abrir mão. Como a bancada do PP fez. E aqui eu parabenizo de público o vereador Bortola, que abriu mão da TV a cabo, um ato nobre. Então, será que a população, vereadora Denise, está mais preocupada em o PT ter TV a cabo na bancada ou ter cesta básica em casa? Eu acho que cesta básica, vereadora Denise. Então, esse tipo de coisa é hipocrisia, no meu ponto de vista. Sobre os jornais, a senhora se antecipou, eu ia chegar lá, mas é assim, eu sei que a angústia de ouvir a verdade, às vezes, é tão difícil, mas a gente tem que ouvir, vereadora. Os jornais, eu já estou aqui me colocando realmente. O seu gabinete não recebe, mas os outros dois vereadores do PT recebem. Então, aqui fica o pedido, vamos abrir mão. Vereadora Denise, eu vou pedir que a senhora respeite a minha palavra, depois a senhora se sentir incomodada, a senhora me coloque na ética. Eu posso, por favor, concluir o meu raciocínio ou a senhora vai ficar interferindo a cada fala que eu fizer? Obrigado. Então, agora, continuando o meu raciocínio pela terceira vez, se for assim permitido, eu gostaria de dizer que, nesse ponto, eu coloquei a bancada e deveria ter especificado realmente os vereadores. Então, me coloco aqui, realmente, a vereadora Denise, não tem jornal no gabinete. Pronto, vereadora Denise, está feita a correção. Se não for suficiente, existem os meios legais para a senhora recorrer. Permite uma parte, vereadora? Não, vereadora Denise, eu tenho outros assuntos, eu vou usar o meu tempo e em outra oportunidade ele permita uma parte. Então, para finalizar, eu queria dizer que, se em algum momento o pessoal não gosta de ouvir, não se sente confortável, eu acho que pode ser usado um recurso que é tão usado, o vereador Bortola, que é desliga a câmera. A gente, quando está no online, quando um de nós fala, o vereador Bortola, o vereador Fantinel, o vereador Bressan, alguns vereadores se sentem incomodados. Se não gostam de ouvir, vai lá, desliga a câmera. É tão democrático fazer isso, né? Então, quem quer participar de um sistema democrático tem que saber ouvir. Eu ouvi com atenção e respeito antes, coloquei erradamente, sim, que a bancada tinha jornal, não tem. São dois vereadores que têm, a vereadora Denise não tem, mas tem sim. TV Acabe. E aqui eu peço, mais uma vez, vereadora Denise, a senhora como líder da bancada, que converse com os seus colegas e que eu acho que o povo vai gostar de ouvir que a bancada do PT, que tanto representa, desrepresentar, né, trabalhadores e as pessoas mais carentes, abra a mão, porque eu considero R$ 15.217,20 não ser mesquinharia. E eu tenho certeza que a população caxiense sabe que isso não influencia nem um pouco no trabalho do vereador. Eu, por exemplo, estou tendo um trabalho que quem votou em mim, eu acho que a população caxiense tem uma nota razoável sobre o meu trabalho e não tem o TV Acabe na bancada. Então, assim, sinceramente, eu acho que não influenciei nada. Então, gostaria de terminar esse assunto e mais dois assuntos que eu tenho aqui, gostaria de trazer a essa casa, que temos uma reunião agendada, ou pré-agendada, a vereadora Marisol, com o secretário do Estado, o Costela, que se prontificou, então, em vir concluir aquela, fechar aquela entrada pós-Iguatemi, que a gente sabe que já tem, inclusive, cruz lá, já morreu pessoas lá. Então, eu junto ao deputado estadual Giuseppe Riesgo, no meu partido, a gente intermediou junto ao Estado, o Estado fez a análise, entendeu que realmente deve ser fechado. Então, a gente tem uma reunião, provavelmente, na quinta-feira, com o prefeito e com o secretário, eles querem vir comunicar antes esse fechamento, para não ficar uma coisa desagradável, porque é uma coisa que envolve todo o Estado, mas já dá essa notícia à sociedade caxiense, que é muito importante antes que a gente perca outras vidas. E, para finalizar, eu gostaria aqui, vereadora Marisol, de parabenizar o governo do Estado, da pessoa do Eduardo Leite. Pode gravar, vereadora, porque é o seguinte, pode mandar. Eu vou lhe dizer, vereadora Marisol, e aqui o vereador Cadori, que como é bom, às vezes, a gente ter atos de coragem nos nossos entes públicos. A gente sabe que o pedágio, para criticar, tem um monte de gente para tirar pedrada. Mas, na hora que alguém perde um familiar na rodovia, essas pessoas não vão lá consolar. Então, nesse momento, que o Estado chegou, e vamos falar mais aqui, o Estado não chegou na situação financeira que está por culpa do Eduardo Leite. São vários governos, e aqui de vários partidos, MDB, PT, entre outros partidos, PSDB próprio também já teve. Então, o Estado recebeu, o governador Eduardo Leite recebeu em uma situação também não boa. E ele entendeu, de forma corajosa, que é preciso resolver o problema. Ontem, o vereador Bressan veio de Porto Alegre, eu vim há dez dias atrás. Vereador Bressan, eu não sei se a Lua tem tanto buraco que nem a 122. Eu não sei, nunca estive na Lua, mas pelas fotos eu acho que é aparelho. Então, aqui, um ato de coragem, eu estou com o programa ali, Avançar RS. Parabéns, vai ser resolvido por 30 anos. E, quiçá, vereadora Marisol, daqui 20 anos, a gente vai falar para os nossos filhos e netos, não sei, como eram as estradas, e como ficou. A gente viu que o valor deve ficar em torno de R$ 3,00, eu acho que é um valor justo, e eu acho que a população, depois de ver as obras prontas, vai aplaudir. Muito obrigado.